Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o marcelo na tua boca Eu vou enfiar o marcelo na tua boca E aí, chupadora, chupadora, chupadora Chupadora, chupadora, chupadora Chupadora, chupadora É tipo a cancha, é tipo a barulaca É tipo a cancha, é tipo a barulaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o marcelo na sua boca Eu vou enfiar o marcelo na sua boca E aí, chupadora, chupadora Chupadora, chupadora Chupadora, chupadora 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 Sobe, dança! 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 Sobe, dança!